Vamos falar de amor, vamos falar de paixão, vamos falar de fogo, porque casal unido no amor é preso em Três Lagoas. Porque eles eram unidos no amor e no crime e no tráfico de drogas. Veja só. O Getan, o Grupamento Especial Tático sobre Motos da Polícia Militar, fez a apreensão de entorpecendos ali no bairro Guanabara. Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Uma mulher de 25 e um homem de 27 anos, que residem na rua Washington Luiz da Costa, ali no bairro Guanabara, foram presos em flagrante após a polícia perceber que um rapaz teria saído de uma casa, pegou algo ali, saído da casa de maneira estranha, correndo. Assim que os militares conseguiram abordá-lo, fizeram a revista e encontraram 5 gramas de crack no bolso dele. O rapaz, rapaz não, né? Um senhor aí de 51 anos, relatou aos policiais que é usuário e que cumpre entorpecente naquela casa rotineiramente. Os militares retornaram até lá e encontraram a proprietária da casa, né? A mulher aí que teria vendido, entregue o entorpecente para esse homem de 51 anos. Ela foi submetida a uma revista ali e no bolso da blusa foi encontrado uma parada de crack, uma trouxinha de crack e 40 reais em notas fracionadas de 10. Dinheiro esse que teria sido adquirido durante essa transação comercial aí do tráfico de drogas com um homem de 51 anos. A mulher confessou que vendia entorpecentes no local, ela estaria disposta a colaborar com a polícia e que eles poderiam levá-la, que ela só estava ali parada para poder usar a frente da residência como ponto de entorpecentes. Sem saber da conversa da mulher com os policiais, o marido dela, um homem de 27 anos, saiu da casa dizendo que ele era traficante, que não precisavam prender a mulher, que os policiais poderiam entrar, que ele mostraria onde estava a droga. Dentro da casa, os policiais encontraram mais 40 gramas de crack, uma balança de precisão, uma faca para poder fazer aí o fracionamento dessa droga, além de plástico filme e 480 reais em notas miúdas. Dinheiro que esses viciados ficam adquirindo em semáforos, sinais e também dinhos pequenos de materiais furtados que eles vendem em ferro velhos. O casal recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram presos em flagrante. O homem de 51 anos prestou depoimento na delegacia, relatou aos policiais civis que compravam a droga naquela residência, afirmou que lá era um ponto de venda de entorpecentes e foi liberado e vai ser arrolado como testemunha nesse boletim de ocorrência aberto pela DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e que será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela região sul. Olha gente, e ontem deu início a formação dos novos soldados da Polícia Militar, que irão reforçar aí a segurança no comando ali do policiamento da Área 2. Veja na matéria agora do Israel Espíndola.